Mesmo após críticas, o ministro da Defesa Raul Jungmann diz que o governo não abre mão de mandados coletivos para busca e apreensão em operações militares no Rio de Janeiro. Já o titular da Justiça Torquato Jardim disse que o uso não será indiscriminado. O governador e o presidente passaram amanhã juntos em um evento da Marinha que inaugura a fase final de construção de um submarino em Itaguaí, no Rio de Janeiro. No discurso, o Pezão agradeceu a intervenção federal no Estado, mas afirmou que para ganhar a guerra contra o crime, é preciso geração de empregos. O que nós precisamos no Estado do Rio é de muita segurança. E o senhor está nos concedendo, está nos ajudando, está nos auxiliando, está sendo parceiro nosso. Mas nós precisamos muito de emprego, presidente. Precisamos que a atividade econômica volte fortemente. que todo o recurso que o ministro Meirelles puder colocar para cá, para a nossa região, para esses investimentos estratégicos, é fundamental. A gente só ganha a guerra da segurança pública com uma carteira assinada de trabalho. Um dos pontos de maior polêmica da ação é a proposta de uso de mandados coletivos para busca e apreensão nas operações. O ministro da Defesa, Raul Jumbo, disse que o governo não abre mão do procedimento. Mas após reunião com a cúpula do Tribunal de Justiça do Rio, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, suavizou o discurso. Diz que os mandados serão analisados caso a caso e não utilizados indiscriminadamente. Mas não descartou que os alvos possam ser grupos de pessoas. Não há mandado coletivo, há mandado de busca e apreensão, que conforme a operação se dedicará ao número maior de pessoas. Mas concordamos com o critério de que é preciso garantir o devido processo legal, é fundamental garantir os direitos e as garantias postas na Constituição e esse é o grande norte. Fazer tudo conforme a Carta de Direitos Individuais. A Ordem dos Advogados do Brasil diz que estuda medidas jurídicas para impedir o procedimento. O coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, criticou os mandados no Twitter e ironizou dizendo que se cabem buscas nas favelas do Rio, cabem também nos gabinetes do Congresso. As Forças Armadas e agentes das polícias do Rio realizaram uma operação na favela Kelsons, na Penha, Zona Norte do Rio. A área é vizinha ao centro de formação da Marinha. Durante a manhã, seis suspeitos foram presos, drogas e armas apreendidas. Em outra região, um sargento do Exército foi morto em uma tentativa de assalto. Bruno Cazuca dirigia seu carro na estrada Rio São Paulo, em Campo Grande, Zona Oeste, quando foi abordado por bandidos que faziam um arrastão. Segundo testemunhas, ele reagiu e foi atingido por disparos. A polícia investiga se os criminosos viram a farda que estava no banco traseiro do carro.